Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu tô passando aqui para deixar uma dica aí para uns amigos aí que estão começando o canal agora, né? Grava vídeo e não sabe como é que faz para editar o vídeo, né? Eles gravam e colocam no YouTube, né? Do jeito que gravaram. Então, amigos, amigos aí, tá? Para que está começando? Vai uma dica aí. Você vai baixar esse aplicativozinho aqui, o KineMaster. É um K, o K de KineMaster. Você vai aí no seu Play Store, ó. Vou dar o passo a passo todinho aqui, ó. Clica no Play Store do seu celular. Você vai escrever a palavrinha KineMaster, KineMaster, tá? Escolhe aí o 4.11.16, tá? Eu já tenho ele aqui, ó. Já está instalado, eu vou ter que abrir. Para quem não está instalado, vai aparecer assim, instalar. Você clica no instalar, baixa ele aí, tá? Então, como eu já tenho, eu vou só abrir ele aqui, ó. Abrir, ó. O KineMaster vai aparecer assim, ó, na sua tela, tá? Então, quando você for editar o seu vídeo, o seu vídeo já vai estar gravado no seu celular. Vai abrir o KineMaster e vai aparecer assim, ó. Aqui eu tenho alguns vídeos aqui já, porque eu já uso o KineMaster. vídeo de um ou somente um primeiro que você gravou, um exemplo. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse mais, ó. Aqui tem um círculo com um mais no meio, ó. Clica no mais, tá? 16 por 9, tá? E você vai procurar aqui, ó, o vídeo que você está querendo editar aí, tá bom? O meu, ele já está no KineMaster. Então, eu vou achar ele aqui, ó. Eu tenho que voltar, ó, voltar de novo e pegar ele aqui, ó. O vídeo que eu quero editar tá aqui, ó. Porque o meu já estava salvo aqui, tá? Aí, eu clico aqui no meu vídeo, ó. Ele vai pra lá, direto, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem uma setinha a voltar, ó. Fazer tudo de novo aqui pra ver, ó. Você vai abrir o seu KineMaster, tá? Um exemplo assim, ó. Vamos começar do zero. Você baixou o seu KineMaster aí e ele tá aqui, ó. No seu celular. Você clica nele e ele vai abrir. Ele abre assim, ó. Aí, você vai... Se o seu vídeo já está aqui, você já vai clicar nele. Vou botar esse aqui, que tem um solzinho aqui, ó. 18 segundos. Eu deixei esse pedacinho de vídeo aqui só pra mostrar pra vocês. Você clicou, ele já vai lá pra área de edição, tá? No meio dele aqui, tem um círculo vermelho com uma canetinha. Você vai clicar pra começar a editar esse vídeo. E ele já vai pro KineMaster, ó. Já tá lá no aplicativo pra edição. Se você clicar aqui nessa setinha pra direita, ó. Ele já vai começar a rodar o vídeo. Já começa a rodar o vídeo. Tá vendo? Ó. Esse meu vídeo tá com som. Ó. Tá vendo? E tá com música. Se eu quiser tirar música. É... E colocar uma outra música. Aí, eu vou tirar esse som aqui. Ó. Viu? Voltar. Ó. Clico no vídeo. Ele fica todo selecionado. Tá vendo? Ó. Ele é um vídeo bem curtinho. É de 18 segundos. Você pode fazer em qualquer vídeo que você quiser. Tá? Aí, ó. Um exemplo. Você tá andando aqui com o seu vídeo. Rodando. Ó. Aí, você quer... Parar aqui, ó. Ó. E... Dá uma parada no meio. Ó. Clica na tesourinha. Separa no indicador de produção. Tá escrito aqui. Separar no indicador de produção. Separa. Ó lá. Seu vídeo já ficou dividido. Tá vendo? A divisão dele é assim, ó. É por um mais. Nesse mais. Entre um pedaço do vídeo e outro. Você pode colocar uma transição. Um efeito. Ó. Clica nesse maisinho aí, ó. Onde tá a divisão. Ó lá. Efeito de transição. Tá vendo? Tem vários aqui, ó. Reminiscência. Você pode fazer assim. Ó. Como é que vai ser? Vamos fazer o teste aqui, ó. Quando você passar de uma fase, do vídeo pra outra. Como é que vai ser, ó. Ó. Transição, ó. Tá lá. Tá vendo? Clica de novo no... No meio da transição, da mudança, né. Vai nesse, ó. Tem vários. Um que eu gosto muito... É esse aqui, ó. Do aviãozinho, ó. Viagens. Ó. Tá vendo? Passa um aviãozinho entre um vídeo e outro. Olha lá. Entre um pedaço do vídeo e outro. Um exemplo. Olha aqui. Ó. Ó o avião. Bom. Aí já começa outra cena. Um exemplo. Se aqui você tava fazendo um bolo. Um exemplo. Tô fazendo um bolo aqui. Aí eu cheguei aqui e eu falei assim, ó. Gente, eu vou... Vou dar uma parada aqui. Vou colocar o bolo no forno, né. E já volto. Então, nesse já volto, você dá essa transição. Aí você volta lá. Olha aqui, gente. O bolo já saiu do forno. Tal, tal. Vou cortar o bolo. Entendeu? Então, isso é uma transição. O que mais? Você quer escrever alguma coisa aqui em cima, aqui no vídeo, aqui, ó. Aqui tá escrito por do sol. Aí você quer escrever outra coisa. Você clica aqui em camada. Ó. Camada. Você pode botar uma foto, um efeito, um texto. O que é escrito, um exemplo. Aqui é edição básica. Edição básica. É o título desse vídeo que eu vou botar. Um exemplo, tá? Aí eu boto assim, ó. Aumento a letra. Coloco ela ou pra cá, ou pra cá. Aqui embaixo. Tá vendo? A gente anda, ó, com a letrinha. Aqui do lado, você pode trocar a cor da letra. Ó. Esse quadrado branco ali. Porque ela tá branca. Você pode clicar. Vai aparecer várias cores, ó. Verde, amarela, ó. Tá vendo? Aí você vê uma cor aí que realça mais com a luminosidade, né? Com o vídeo, tal. Aqui, ó. Um exemplo. Aí você, tudo que você fizer aqui, você clica aqui no Vzinho aqui em cima, que é pra confirmar, tá? Se você fez e não gostou, aqui do lado esquerdo tem um circulozinho voltando, ó. Aí volta. Ó lá. Ó lá. Voltando, tá vendo? A letra era branca. Eu mudei a letra de posição. Tá voltando, ó. Ele volta até sair o nome, tá vendo? Você escreveu. Ou você clica no nome e clica na lixeirinha, também sai o nome. Aí tu vem aqui e quer botar uma sobreposição, um adesivo. Um exemplo, é um bolo de aniversário, um pirulito, né? Aí você, ó. Clica no Vzinho. O bolo vai pra cá, ó. Ó, o pirulito, tá vendo? Qualquer coisa. Vê se você tá fazendo um vídeo pra criança que fez aniversário, né? Alguma coisa assim, tá? Tem várias opções aqui. Nome da camada. Deixa eu ver aqui. É edição. Aí você vai brincando aí, né? Ó lá. Vai vendo. O que que você pode... Mudar aí. O que que você pode fazer. Ó lá. A figurinha. Vai mexendo com ela, ó lá. Ela vai desvanecer. Deslizar pra direita. Ó lá. O pirulito vai pra esquerda, tá vendo? Pra cima. Pra baixo. Gira, ó lá. Gira pra direita. Gira pra esquerda, tá vendo? Então, você pode fazer várias animações. Isso aí você pode criar o seu... Como é que fala? A sua vinheta. Né? Você pode criar uma vinheta aí. Olha aqui. Aí eu quero tirar isso aqui. Como que eu faço? Selecionei ele aqui, ó. Tá vendo? Ficou aí amarelinha. Aqui do lado esquerdo aparece uma lixeirinha. Pronto. Tirei. Ah, não quero mais isso. Eu quero colocar um som aqui nesse vídeo. Uma música. Ó, tem várias músicas. Tem várias músicas aqui no KineMaster. Tá vendo? Você clica, escolhe a música que você quer. Aí. Essas músicas não têm direitos autorais, tá? As músicas do KineMaster. Você escolhe a música e clica aqui no mais, ó. Automaticamente ela vem aqui pra baixo. Ó. Tem uma coisa assim. Você não consegue esticar essa música até o final do vídeo. E eu só vou copiando ela de novo, ó. Vou lá na música de novo, ó. Ó. Clica de novo no mais. Ela vem aqui pra baixo. Passa um pouquinho, ó. Se o vídeo for grande. Clica de novo. Ó. Vai até o finalzinho, ó. Essa linhazinha determina onde vai começar a música. Clica no mais. E é assim. A gente vai de pouquinho em pouquinho, tá? Adicionando a música. Se você não quiser mais a música, clica nela. Clica na lixeirinha que ela some. Quer diminuir o volume da música? Ó. Ela tá muito alta. Ó. Nunca deixe uma música mais alta do que a voz que você está falando no vídeo. Porque as pessoas não vão entender, né? Tem gente que, às vezes, põe o vídeo, mas a música tá muito alta. Aí você não consegue entender o que a pessoa tá falando. É chato, é ruim, né? Incomoda bastante, né? Então, aí você vai testando aí, ó. Tá vendo? É... Vamos supor que esse vídeo aqui, ele... Você gravou uma parte do vídeo, o vídeo inteiro tá torto. Tipo assim, você gravou com o celular de cabeça pra baixo. E você quer virar esse vídeo. Vamos fazer o teste aqui, ó. Clica nele. Tem aqui, ó. No terceiro, c... Sétimo quadradinho aqui, ó. Tem vários quadradinhos, tá vendo? Coisa aqui, ó. No sétimo, tem um... Tipo um celular girando, ó. Clica nele, ó. E tem essas opções aqui pra vocês virarem o seu vídeo. Vamos supor que ele tá de cabeça pra baixo. Vamos rodando ele, ó lá. Ó lá, ele vai rodando. Ó, tá vendo? Ó. Você não precisa postar um vídeo que você fez que ficou de cabeça pra baixo. Você pode girar ele aqui, entendeu? Aí já voltei a posição normal. Clica no Vzinho. Tá? Então, você não precisa postar um vídeo que você fez que ficou de cabeça pra baixo. Então, vamos supor que você já... Já editou o seu vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida aí. Quiser saber de mais alguma coisa. Você deixa aí nos comentários, tá? Botou música? Diminuiu o som da música? Se você tiver mais alguma dúvida aí. Você deixa aí pra mim aí nos comentários aí, tá? Então, acabou de editar o seu vídeo. Seu vídeozinho tá pronto. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima. Um quadradinho com a setinha pro alto. Clica ali, ó. Aqui você vai exportar o seu vídeo. Tá? Vai exportar. Clica aqui em pular. Que aparece a propaganda. E ele tá exportando. Tá vendo? Meu vídeo tá exportando. Ele vai começar a ficar vermelhinho. Essa linha branca aqui do meio. Aqui, ó lá. Como ele é rápido, é curto. Ele vai ser rápido. Se for um vídeo mais longo, vai demorar mais um pouquinho. Tá exportando. Acabou de exportar. Aí vai aparecer essa opção aqui, ó. Propaganda. Você espera a propaganda. Fecha aqui no xizinho. Aí aqui apareceu, ó. Tá vendo? Tinha até duas vezes. Eu já tinha exportado ele uma vez. Apareceu. E tem aquele íconezinho. Pra você mandar ele pro... Pra enviar ele, né? Você vai enviar pro YouTube direto. Você pode enviar pro WhatsApp, ó. Tá vendo? Onde você quiser, ó. Tá vendo? Fazer o upload nas fotos. Mandar pro seu celular. Tá? Aí no nosso caso aqui, você clica em... É... YouTube. Ó. Cliquei no YouTube. Tá? Eu não vou mandar ele pro YouTube. Mas tô fazendo só uma simulação aqui. Cliquei no YouTube. Ó. Ele vai. Tá vendo? Você... Vai. Aí aqui você pode escrever o título. A descrição. Tá? Olha aí. E... Quando você escrever título, descrição, você clica aqui, ó. Fazer upload. Upload. Ele já vai direto pro YouTube. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí. Tá bom? Se inscreve aí no canal, se você não é inscrito. Deixe seu gostei aí, seu like aí pra ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.